Uma coisa é certa, eu sou diferente. E essa diferença que me faz o único. O Festival do Rio desse ano, de 2018, é por muitos motivos um festival muito especial. É um momento de encontro, mas ele é principalmente para ser um momento de reflexão. Eu espero muito que ele seja uma grande alavanca para o pensamento, ou os pensamentos que devem, de alguma forma, nortear, ou que sempre nortearam o que nós queremos, que é ter uma grande cidade, que é poder aproveitar a cidade e poder ter orgulho dela. A gente está trazendo mais de 200 filmes. Nós temos 80 filmes brasileiros, entre longas e curtas, na Premiere Brasil. E não só na Premiere Brasil, também em outras mostras do festival. Nos últimos anos, nós temos tentado incluir filmes brasileiros em outras mostras. Expectativa, Panorama, Midnight. É também uma forma de dizer para o público que a Premiere Brasil, por mais que ela seja ampla, ela hoje já não consegue ser todo o cinema brasileiro. Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sofrer, não há de me ver chorar Acho que o festival é feito exatamente para essa descoberta. Para que o público possa se aventurar, não num determinado tipo de filme, que é o natural. Os filmes que passaram nos grandes festivais, que todo mundo espera, que tem os grandes diretores, ou atores, atrizes. Mas, mais do que isso, é propor para o público uma enorme aventura. Que é a aventura que nós temos na hora de fazer essa escolha dos filmes. Então, é como se nós propuséssemos uma viagem, que é uma viagem muito inclusiva. Ela é uma viagem muito diversa. Ela não é uma viagem feita para um público. Ela é uma viagem feita para muitos públicos. A gente que está no brincar. Uma viagem feita para um público, que é uma viagem feita para um público. Ela é uma viagem feita para um público. Uma viagem feita para um público.